Floresvaldo ficou ferido no pescoço e no rosto. Ele não chegou a cair da moto porque conseguiu parar o veículo depois de ser atingido pelo fio. O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã de quinta-feira em uma rua do Solange Parque. Eu faço esse caminho todos os dias e deparei com esse fio. Eu não estava correndo muito, porque se eu estivesse correndo muito eu tinha morrido, tinha cortado o pescoço. E para mim foi ruim, foi com diante, entendeu? Eu não cheguei a cair, mas eu fiquei sem fogo na hora, entendeu? Meio violento. E assim, na hora eu achei assim, vai cortar meu pescoço. Você chegou a pensar que pudesse ser serol? Eu pensei que era serol, mas aí na hora que eu parei eu vi que não era. Em nota, a prefeitura disse que já atua na retirada de fios excedentes e inativos de postes da capital através do programa Cidade Segura. Atualmente, ele está em execução no centro de Goiânia. A Equatorial esclarece que os postes são compartilhados entre a distribuidora de energia e as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, que são responsáveis pela manutenção e padronização dos cabos. De acordo com a Equatorial, a empresa promove ações contínuas de fiscalização das estruturas dos postes e notificações de empresas responsáveis. Já foram feitas 84 mil fiscalizações em postes da companhia, sendo mais de 4 mil apenas este ano. O que gerou aproximadamente 420 notificações de empresas de telecomunicações em todo o estado. Floresvaldo espera que providências sejam tomadas para que ninguém mais passe pelo que ele passou. O que aconteceu comigo poderia acontecer com outro motoqueiro. E se ele estivesse andando mais rápido, com certeza, entendeu? Eu estou contando história aqui, mas não era para estar contando não. Porque o impacto foi forte. Foi Deus que ajudou.